A operação Carro-Pipa voltou a atender as 50 mil pessoas que estavam sofrendo com a escassez de água em Sergipe. As atividades estavam suspensas por falta de recursos para custear a operação. Segundo a Defesa Civil Estadual, a operação é gerenciada pelo 28º Batalhão de Caçadores, responsável por entregar água potável em 11 municípios em situação de emergência por causa da seca. O Pelotão Ambiental apreendeu 120 aves silvestres em lagarto. A fiscalização aconteceu após denúncias de comercialização de pássaros silvestres no entorno do Ginásio de Esportes do município. A polícia não conseguiu identificar os infratores. No final de semana, três capivaras foram vistas passeando no bairro Mosqueiro, zona de expansão de Aracaju. A família de mamíferos roedores estava atravessando a via quando o médico João Deda resolveu parar o veículo e registrar o passeio inusitado. Sepultado esta tarde, o corpo do músico e artista plástico sergipano Manuel Messias do Nascimento, o Pitiu. Ele foi integrante da banda Detops, que fez muito sucesso nos anos 60.